Os senhores são atletas profissionais. Lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Essa luta vale o cinturão da categoria e nós viemos aqui descobrir quem é o rei da selva. Mas não vai ser um paroímpa, não. Vai ser a moda antiga. Na guerra, toca as luvas a seus corres. É isso aí, aliado Jungle. Nós estamos na edição 119 do Jungle Fight, direto da cidade de São Paulo. Arcângelo Anjo versus Lucas Karateka. Balhando o cinturão peso leve do Jungle Fight. O man event da edição, a luta principal da noite. Os dois já estão aí dentro, base espelhada. O canhoto Arcângelo contra o Destro Lucas Campo. Arcângelo entrou, botou uma mão e já cinturou. E levou a luta pro solo de maneira rápida, expressa. Não quis de maneira alguma se arriscar ali em cima. Vai controlando, bota. Agora sim as costas chapadas do Victor no solo. Arcângelo parece que não veio pra ficar de brincadeira na trocação. Igual o último combate não, hein, Kemuel. Veio pra definir, pra botar pra baixo rápido. Tá com o pescoço preso ali ainda, mas tá com o corpo pro lado já. Não tem como ter nenhum tipo ali de guilhotina. Vai ter que aprender a se soltar. Estão bem engalfinhados os dois. Lucas, de maneira inteligente, travou ali a guarda. Fechou bem o Arcângelo. Mas tá aí. Buscando a posição. Podia também cavar aquele joelhinho por dentro. Já cair direto na montada. Depois que soltar esse pescoço. Agora ele poderia tentar isso aí, né, Kemuel. É, mas o Arcângelo ali é esperto. Ele tava fazendo o Sampru. Não sei se você já viu essa chave. Sim, claro que sim. Incomodando ali com o ombro no pescoço do Lucas. Ali o oponente fica sufocado. Isso. O que tu quis dizer é o... Não é o Sampru. Sampru era quem aplicava. É o Vuflanchuk. Isso. Vuflanchuk. Bem... Ouvir Sampru foi... Pegou vários com essa. Vários, vários. Exatamente. De maneira inteligente. A gente já viu esse golpe aqui dentro do Django também. Eu me lembro. Já vimos um Vuflanchuk sendo muito bem executado aqui. O cara pensou que tava garantidão na guilhotina ali. Quando viu, ele apagou. Isso. Isso mesmo. Quando viu, dormiu. Mas tá aí. Ainda por cima. Ainda controlando as ações. Arcângelo Ange. Primeiro round. Dois minutos e cinquenta na regressiva ainda. A luta truncada. Mas valendo o cinturão. Cinco rounds de cinco minutos. Estamos no primeiro round ainda. Marcângelo, nosso campeão meio-médio do Django Fight. Agora ali na sua divisão. Como ele mesmo gosta de chamar. Na divisão onde ele se sente mais confortável. Ele é um atleta que gosta assim de performar na divisão. Peso leve então. Agora aí na sua divisão de origem. É aí que ele quer também conquistar o cinturão. Tendo a chance de se tornar duplo campeão do Django. Isso é muito importante. Você deter um cinturão do Django Fight. É muito difícil e importante demais. Pra qualquer lutador profissional de MMA. Conquistar dois cinturões aí. São pra muitos poucos. E com certeza faz com que o seu nome ganhe muita representatividade no cenário tudo da luta. Arcângelo tá aí por cima. Lucas é um cara muito difícil. Isso desde que foi. Pra divisão peso leve. O Lucas vem performando com muita qualidade. Acumulou uma sequência bem interessante de vitórias. Veio pegando seus adversários. Vencendo inclusive no nocaute. Na via rápida. E justamente por isso. Tá aí credenciado. Por essa luta de cinturão na divisão dos leves. Lucas Campos esse guerreiraço. Vinha pedindo bastante pro Valinho de uma oportunidade. Porque encaixou ali a sua sequência de vitórias. Se encontrou como lutador profissional na divisão dos leves. E tá aí agora procurando sair dessa posição desconfortável que o Arcângelo colocou ele. E o Arcângelo bem inteligente agora. Procurando livrar aquela perna. E se livrar vai cair numa montada e vai ficar complicada a situação com o Lucas hein. Não pode ceder essa montada de jeito nenhum, não é isso Camoel? É, não pode ceder não. Você viu que o Arcângelo tá espetando o joelho ali. Se ele conseguir passar o pé ele já vai estar na montada totalmente. Pode trabalhar o grau dental ou ir pra uma finalização. É, agora o Arcângelo procurou soltar alguns golpes. Eu acho que era isso mesmo que ele devia fazer justamente pra que ele tivesse... Eita, mas... Esperniou bem ali de maneira inteligente. Já repõe a guarda ao Lucas. Não deu mole nenhum. Foi na hora certinha. Esperniou certinho, né? Voltou ao quadril. Já repôs na meia de novo, perturbando bastante. Mas vai escapulindo novamente ali. Só tem um pezinho preso ainda ali. Pra ficar novamente com a guarda passada. Arcângelo. Vinte e três segundos pra terminar esse primeiro round. Um round dominado completamente pelo Arcângelo Oliveira nesse jogo de solo. Botou pra baixo. Não quis arriscar a parte da trocação. Não quis se expor. E tá aí. Dez segundos pra terminar. Guarda passada. Arcângelo consegue agora pôr a cabeça ali. Já vai botando o joelhinho na barriga pra fazer uma montada de novo. Posição de supremacia total. Final de primeiro round. Camuel. Camuel. Fala pra gente. O que que você viu nesse primeiro round de detalhe. e quem venceu na sua papeleta? Na minha papeleta o Arcângelo levou esse round. Você viu que ele foi bastante inteligente ali. Já no começo do round conseguiu um double leg ali. e... Ele ganhou esse round, né? Um 10 a 9 completo. O Lucas tem que tentar manter mais na distância, né? Que já viu qual é a do Arcângelo, né? Viu que ele vai tentar a luta agarrada. Mas é isso. Ainda tá na luta o Lucas. Vamos ficar ligado todo mundo. Como o Camuel deixou claro, o Lucas é um lutador muito bem preparado. Tá aqui, ó. Olho ainda focadão. Conversando com seu treinador. Certamente tá numa sequência boa de vitórias nessa divisão. Tá empolgado. Sabe que tem armas suficientes pra vencer. Do outro lado tá lá o Arcângelo tranquilão já também. Pronto pra iniciar aí. Mais um round de combate. Dois lutadores muito bem treinados. E vamos nós. Segundo round de luta. Novamente os dois ali no centro da arena. Jungle. Joga um chute baixo o Lucas. Envolve um cruzado muito potente. Arcângelo. Lutar contra a canhuta é sempre complicado. Arcângelo tem essa basezinha com rota aí. Difícil de lhe dar a beça. Lutador muito bom. Mas o Lucas agora se soltando um pouco mais. Ticando na ponta do pé o Karatecanato. Procurando e jogando um contra-golpe. O Arcângelo bem inteligente. Tá ligado nas maldades e fica mais observando. Bota agora um cruzadinho de mão da frente também o Arcângelo. Fica pra trás. Procura trabalhar num contra-golpe de inteligência ali. O Lucas. Tá esperando mesmo o Arcângelo pra poder pegar naquele contra-golpe. Agora sim. Ficou que o Negra vai ao solo. Mas já voltou grampeando ali. Tá fazendo uma tentativa de queda. O Lucas até tentou se dar bem em cima do escorregão. Acho que foi difícil a situação pra ele. O Arcângelo foi lá. Dominou e realmente voltou pra baixo. Mais uma vez coloca a luta pra baixo. 3 minutos e 45 ainda no relógio na regressiva. Mais uma vez colocou pra baixo bem rápido o Arcângelo. Opa! Agora sim. Bela raspada de versão. Mais uma vez bota pra baixo o Arcângelo. Que combate bem disputado hein, Kemuel. Disputado em cima, disputado no solo. É, que nem o Arcângelo já viu o caminho das pedras ali né. Conseguiu controlar bem o Lucas ali no primeiro round. No segundo round ele tá fazendo uma estratégia né. Fintando, mexendo na cabeça, entra no single, no double. E agora só trabalhando o grau dental. Aí. Bem inteligente o Arcângelo Anjo. Jogando por cima. De maneira mais segura. Fugindo dessa luta de trocação. Sabe do poder de fogo do Karateka. Sabe do perigo de ficar trocando golpes com o Lucas. Então opta realmente por esse jogo de controle. Principalmente nesses dois primeiros rounds. Os lutadores ainda tão com realmente muita força física. O punch tá tudo ali. Nada melhor do que um pouco de jogo de grade. Pra diminuir realmente as potências aí dos chucos. E dessa maneira fazer com que uma mão que entre ali. Não tenha realmente a potência necessária pra levar o knockout. Vai optando por esse jogo de pressão o Arcângelo. Mas vai tendo realmente um domínio bem interessante. O Arcângelo mais uma vez por cima. Botando muita pressão. O Karateka tenta sair quadril. Tentou pegar no armlock. Mas o Arcângelo tava ligado na maldade. Volta a controlar. Guarda continua passada ali. Agora começando a retorno ali. Pra uma meia. Guarda o Karateka. E o Arcângelo mais uma vez fica por cima. Coloca ali um bom joelinho no abdômen. E controla realmente muito bem o Arcângelo. O Arcângelo por cima. Joga com muita segurança. Impressionante que ele não arrefece, né, como é o tempo todo nessa pressão por cima. Não perde pressão o tempo todo com muita força. É, tá colado ali, né, quadril com quadril. Não tá deixando espaço, né. E agora tá começando a trabalhar aqueles cotovelos ali, né. Você vê que ele não dá espaço, né. Não é um jiu-jitsu que dá espaço. Ele tá bem ali, ó. Colado. Quadril com quadril. E fica difícil ali pro Lucas se movimentar. É. E a gente percebe que o Lucas, inclusive, Bosch busca o tempo inteiro a sua janela ali, onde estão os seus treinadores. Busca ouvir, entender o que os seus treinadores estão trazendo pra ele de informação. Então é um lutador inteligente. Faz questão de ouvir, de ter conselhos, de não lutar sozinho. Mas o Arcângelo tá realmente muito bem, né, no combate. Veio com uma estratégia muito inteligente. Votar esse jogo de pressão. Tá dando realmente muito trabalho pro Lucas. Agora soltou algumas boas mãos ali. Na oportunidade que teve. Bate agora nas costelas. 35 na regressiva. Estamos agora chegando ao final do segundo round de combate. Um round que, pelo menos na minha visão, mais uma vez foi amplamente dominado por esse que tá aí por cima, pelo Arcângelo Anjo. O nosso campeão meio médio, que tá aqui em busca do duplo campeonato. Em busca do cinturão da divisão peso leve. Uma divisão que ele entende ser a sua divisão de origem. Onde ele quer continuar performando. Justamente por isso ele tá aí. De 10 segundos finais. Mexe o Flávio Almendra pertinho. Tá aí. Fim de segundo round. Arcângelo Anjo mais uma vez utilizou muito na sua luta agarrada pra manter tudo sob controle. Recebeu um chute ali na base ali, por isso caiu mais rapidamente. Conseguiu ele assumir a função de protagonista aí do combate. Colocando o Lucas em péssimas posições. O tempo todo se mantendo em vantagem. Temuel, como é que ficou a tua papeleta pra esse segundo round de combate? Ah, o segundo round vinha aí na vitória do Arcângelo, né? Conseguiu controlar, conseguiu trabalhar um pouco ali do ground em pau. Então 2x0 Arcângelo. Tamo juntinho nessa visão aí. Mais um roundzinho, volta pra aquele nosso papo da outra luta. O Lucas Campos tem que dar o terceiro round da vida dele. Porque caso ele seja superado nesse terceiro round agora, uma certeza vai ficar muito grande pro lado de lá. Isso, isso aí. A garantia de poder jogar na segurança os rounds de campeonato. Então, eu tô torcendo muito. É pro Lucas Campos se entregar com tudo nesse round mesmo. E a gente vê uma guerra. Lá vamos nós, 5 na regressiva. Terceiro round de luta. Lucas foi pro tudo ou nada. Eita, nós. A gente vinha falando, né, Quimuel? Ele sabe que não tem outra opção. Ele precisa. Colocou boas cutuberadas. O Arcângelo insistiu bastante em botar a luta pra baixo novamente. Lucas não quer ceder de jeito nenhum. E com isso o Arcângelo vai recebendo vários golpes. Recebeu golpes primeiro na primeira sequência do Lucas, que foi muito boa. Depois engoliu vários outros golpes. Lucas tá insistindo nessa luta e tá somente ele recebendo prejuízo. Precisa tentar colocar rápido pra baixo isso aí, que a situação tá ruim. Agora sim. Mais uma vez. Coloca pra baixo. Lucas Campos. Sai pro lado. E tá novamente por cima. Primeiro minuto foi um terror e pânico total do Lucas pra cima do Arcângelo. Fala, Quimuel. O que que você achou desse início? É, o Lucas ali ligou o turbo, né, que nem você tinha falado. Que ele te escutou aqui. Nesse terceiro round ele tinha que mostrar uma reação diferente. Só que o Arcângelo ali foi ligeiro já. Entrou ali na queda, né. Levou ele lá pra grade. E tem bastante tempo aí pra virar esse round. Já tá montado, né. Tá montado o Arcângelo Oliveira. Aproveitou ali, gastou bastante energia o Lucas também naquele pique. E tudo aquilo que ele fez certamente ele usou muita força. Pode ter se desgastado um pouco. O Arcângelo pode ter, pode estar inclusive agora se utilizando um pouco disso. Tá por cima montadão. Se posturar vai ficar perigoso. A gente sabe que tem cotovelos perigosíssimos. Cana de braço. Bate muito bem. Tem um ground and pound bem lesivo assim. Causa danos realmente complicados. E tá ali buscando também um katagatame, né. Tem que ficar muito ligado o Lucas que tem em cima dele ali o campeão meio médio. Um cara completasso. Que além de ground and pound pode também buscar uma finalização relâmpago. Não é isso, Camuel? É, o Arcângelo ali tem tempo, tá trabalhando, tá trazendo traumas ali pro Lucas. E se ele fizer isso até o finalzinho eu acho que ele consegue levar esse terceiro round, né. É, Camuel, que situação a gente tá vendo o Lucas Campos porque ele começou muito bem esse terceiro round. Como a gente falou no intervalo, um round que ele precisaria trabalhar muito, vencer com tranquilidade pra inclusive estar vivo dentro do combate pra que não permitisse ao Arcângelo abrir uma vantagem aí de pontos. Mas agora tá aí de novo, o Katagatame mais uma vez sendo ajustado, o Arcângelo vai conseguindo pressionar. Olha, o Lucas tá ficando na situação complicada, precisa fazer a defesa, tá procurando se defender. Muito guerreiro o Lucas Campos, muito guerreiro. Que menino brabo, hein, que é o Moel Otoni. É, o Lucas defendeu ali na raça mesmo, na categoria que tava pegando, né. E mais uma vez deu aquela saídinha de quadril pra tentar pelo menos travar uma das pernas do Arcângelo. Pra complicar, não deixar que o Arcângelo fique tão confortável na montada como ele tá. Um minuto e trinta na regressiva, nós estamos no terceiro round. Jungle Fight 119, o Menevente tá valendo o cinturão, peso leve do Jungle. Arcângelo, anjo por cima aí jogando o nosso campeão meio médio, indo em busca do segundo cinturão. Embaixo tá ali o Lucas Campos, o Karateka, que veio também com muita pressão. Iniciou esse terceiro round com tudo, quase levando ali o Arcângelo ao nocaute, conectou ótimas mãos. Mas depois o Arcângelo, de maneira inteligente, conseguiu novamente botar a luta pra baixo. Num local onde ele trabalha com segurança e, mesmo assim, vai pontuando, vai progredindo o tempo todo. O Arcângelo é, de fato, um lutador de MMA completíssimo. Tá mostrando muito isso pra gente, né. Mostrou uma guerra na trocação contra o Soul Glow. E agora tá mostrando que também tem muito solo, né, não, Kemuel? É, ele tá mostrando que é um encadeio vencato, né. Tanto em pé, quanto no chão, sabe se virar bem. É isso, galera, linda. 30 segundos na regressiva. Arcângelo, anjo, consegue ficar por cima. Começou sofrendo um prejuízo no início do terceiro round. O Lucas entrou bem focado. Sabia que não poderia perder esse round. Sabia que tinha que rechaçar, que realmente intimidar o Arcângelo, pra que ele se sentisse desconfortável. Então soltou tudo, mas não teve jeito. Arcângelo, mais uma vez, dominando. O pinzinho de luta agora tá aí. Tocou a corneta, mexe e Flávio Mendo interrompeu. Terceiro round de combate finalizado. Incrível. Olha a recuperação do início. Que início, Kemuel. Um chute alto seguido de vários cruzados ali. Alguns pegando na guarda, outros entrando realmente na cabeça. Depois, na grade, ele conseguiu várias cotoveladas ali na tentativa de queda. Depois, muito soco por dentro ali. Realmente, o Arcângelo se expôs bastante. Kemuel, como ficou tua papeleta nesse terceiro round de combate? Fala pra gente. Terceiro round do Arcângelo. Outro, ele conseguiu virar ali. Quando ele derrubou, eu falei que tinha tempo ainda. Pra mim, ele conseguiu virar esse round. 3x0, Arcângelo. Concordo com você. Além de ter conseguido, ainda ali, faltando 3 minutos e pouco, colocar essa luta pra baixo. Controlou pelos 3 minutos e pouco. E, de fato, também ofereceu perigo. Quase foi nocauteado, mas quase finalizou quando tava no solo também. Então, realmente igualou a questão de dano, a questão de perigo. E teve um tempo muito maior. Dominou muito o combate, de fato. Arcângelo é um cara bem duro, mas maçã do rosto ali já tá inchada. Já tem um edemazinho ali também. Que guerra, Kemoel Otoni. Que guerra. Vamos para os rounds de campeonato. Porta da Arena de Angle fechada. Início do quarto round. Round de campeonato. Põe os verdes para Arcângelo. Campeão meio médio. Indo em busca do segundo cinturão. Põe os amarelos pro Karateca. Meu Deus, o Karateca encaixou em uma sequência incrível. Colocou muitos golpes. Entrou cruzado. Entrou chute alto. Foi entrando tudo. Ficou fechadinho na guarda Arcângelo Anjo. E na aproximação, mais uma vez, conseguiu fechar um body lock. Mas que perigo que traz pro combate na luta solta esse Lucas Karateca. Incrível, Kemoel. É, dá pra ver que no começo ele vem com um ímpeto bem grande. Como se ele fosse um pouco mais inteligente. Explodia, parava um pouquinho, respirava. E você vê que o Arcângelo aproveita esse... Quando ele passa um pouco desse timing, né? O Arcângelo aproveita e agarra ele. E nós já vimos o Arcângelo resistindo sobre esses ataques muito ferozes por cinco rounds contra o Franderlei Soglow. Ele já fez isso uma vez, né, Kemoel? Sabe o que pode fazer de novo contra o Soglow? Ele nem conseguia colocar pra baixo com tanta facilidade. E conseguiu. Então, tá aí novamente jogando na segurança. É incrível o que vai fazendo o Arcângelo Oliveira. É o Arcângelo Anjo. Mais uma vez meteu pra baixo. Passa pelo Vale da Sombra da Morte e continua ele protagonizando o combate. Tá por cima e faz um jogo inteligente. Porque não embroma, não fica enrolando. Progride, bate, procura acertar golpes ali. Vai magoando o Karateta. Fazendo com que o jogo fique progressivo. Então, vai utilizando de fato um jogo seguro. Mas vai lutando e vai vencendo. Round a round, Arcângelo Oliveira. Mesmo tendo um adversário com a trocação de primeiro nível. Uma trocação de primeira linha. Uma trocação impressionante. Lucas nos dois últimos rounds. No terceiro round e no quarto round. No início entrou apresentando muita velocidade. Aliada com potência. Difícil a gente ver os golpes com tanta velocidade. Mesmo assim, trazendo potência demais. É um trocador bem visceral. E é justamente esse o motivo do campeão da divisão de cima. Não querer ficar perdendo tempo trocando com ele. Bota pra baixo e domina. Mais uma vez chegando ali na montada. Cortada quase. Só tem que passar mais um pezinho. Mas vai progredindo. Vai evoluindo. E fazendo com que o MMA de fato vire pro lado dele. Arcângelo é muito completo de fato. Difícil de lidar com esse camarada dentro do case. Se protege bem demais quando tá na trocação. E no jogo de solo parece uma cobra. Vai realmente rondando. Circulando seu adversário. E buscando ali os melhores pontos. E vai ali fazendo a constricção. Travando. Prejudicando o trabalho. Arcângelo vem fazendo um combate de segurança. Nesses dois últimos rounds principalmente. Mas de maneira inteligente. E como disse já. Progrede. Tá aí agora tentando pegar um braço hein. Conseguiu livrar o braço ali. O Lucas tava ligado na maldade do Arcângelo. Mais uma vez a gente vê o Arcângelo montado por cima. Vai ter um pezinho ali na virilha ainda. Lucas mais uma vez ainda conseguiu deixar aquele pezinho travado. Mas o Arcângelo não desperdiça realmente. Fica por cima ali de maneira super inteligente. Camuel. Um minuto e quinze pra terminar. Mais um round que pelo visto vai ser do Arcângelo. É mais um round o Arcângelo tá levando. Tem que só trabalhar um pouquinho mais aí esses. Acho que os cotovelos faria bem a diferença agora viu. Pra abrir ali o Lucas. Né. Concordo. 100%. Tá faltando um pouquinho de dano. O controle tá ali né. O chão mais apurado tá ali. Mas não tá danificando de fato seu adversário. Precisaria pelo menos de uma. Como ele fez com o Soul Glow. Uma daquelas que entrou. Que abriu aquele. Aquele corte enorme. De fato se ele tivesse gerando um pouco mais de dano no Lucas. Ficaria inclusive mais vistosa a vitória dele. Mais 30 segundos aí na regressiva ainda. E nós estamos vendo mais uma vez um round. Com domínio total do Arcângelo. Ele tá aqui coladinho com a gente aqui. A gente tá podendo sentir de pertinho a respiração dos meninos. Tá aí. Arcângelo botando cana de braço. Botando cotovelo. Prejudicando. Estamos quase chegando ali com os dez segundos finais. Tá aí dez na regressiva agora. O Arcângelo tentando pegar mais uma finalização. O Karateca golpeando debaixo ali. Tentando mostrar algum tipo de agressividade. Mas tá aí. Final do quarto round de combate. Arcângelo levanta e vai pro seu corner. Os dois transparecendo ainda. Muita energia. Muito fôlego. Bem recuperado os dois lutadores. E teremos um quinto round empolgante e muito louco. Porque se o Lucas Campos já veio pro tudo ou nada, Kemuel. No terceiro e no quarto round. Imagina o ímpeto que esse garoto não vai colocar na ponta da luva agora nesse quinto round. Ele sabe que não pode cair de jeito nenhum. E que precisa nocautear o Arcângelo. O que que você acha disso, Kemuel? O que que você tá esperando pra esse quinto round? Eu acho que o Lucas vai ligar o tubo. Que nem ali no começo a gente viu, né? Mas ele tem que ficar esperto. Porque toda hora que ele passa um pouquinho do ponto, o Arcângelo leva ele pra baixo, né? Leve ele lá pra águas profundas. Então ele tem que bater e sair. E o Arcângelo continua essa mesma estratégia. Ele já levou quatro rounds. Continuando. Vai ser o novo champion. The champion da 70K. É isso. Concordo totalmente com Kemuel Ottoni. Não tem outra opção pro Lucas. O Lucas tem que ir pro tudo ou nada. Então vai partir realmente agora com tudo. Mas precisa ser inteligente. Tem que bater e sair. Não pode se expor tanto. Deixar o corpo muito próximo. Senão o Arcângelo vai grampear e botar pra baixo de novo. Tem que trabalhar numa média longa. E tem que ser ofensivo ao mesmo tempo. Situação complicada do Lucas. Mas vamos lá. Porque ele tem qualidade suficiente pra isso. Você aliado Django vem com a gente. É o Eugênio Veronese. É o meu lado Kemuel Ottoni. Estamos no Main Event da edição 119 do Django Fight. Cidade de São Paulo. Ginásio do Pelezão. Lucas Campos. O Karateca de punhos amarelos. Mas foi pra baixo de canhota junto com o Arcângelo. Arcângelo Anjo. Jogando agora um pouco na trocação junto com o Karateca. Procurando se aproximar. Lembra você que o Arcângelo é o nosso campeão meio médio. Fez uma guerra aqui mesmo. Nesse mesmo ginásio. Nesse mesmo... Nessa mesma arena jungle. Contra a Vanderlei Soudou. Se sagrou o campeão meio médio. E agora tá aí. Enfrentando outra fera. Essa Lucas Campos. Que vem de uma sequência de vitórias. Vinha nocauteando seus adversários. O Karateca. Botando a mão pesada. Botando a mão dura. E vencendo as lutas em sequência. Se habilitou pra essa luta de cinturão. E tá aí. Apresentando uma guerra pro Arcângelo. O Arcângelo trocou. Cinco rounds contra a Vanderlei Soudou. Um campeão mundial de Muay Thai. Mas o Karateca tá dando muito mais trabalho pra ele. Na parte da trocação. Muito inteligente. O Lucas Campos. Pela primeira vez eles estão de pé realmente. Por bastante tempo. Já estamos aí chegando a três minutos e trinta. Um minuto e meio. Apenas em pé. Apenas na trocação nesse quinto round. O Lucas está fazendo aquilo que você falou. Que é Moel Ottoni. Tá botando uma mão ou outra. Mas tá sendo inteligente. Não foi com tudo não. Vamos ver agora se o Arcângelo vai conseguir pôr pra baixo. Três minutos e quinze. Tempo suficiente. Pra esse combate ainda virar pro lado do Lucas nós temos. Mas mais uma vez o que estamos vendo é o Arcângelo indo pra aquele seu jogo de segurança. Ele bota pra baixo porque ele viu que ali ele consegue progredir com tranquilidade. Domina bastante o Lucas de verdade. Que tentou agora ali uma cotovelada naquela posição. Mas o Arcângelo inteligente esconde bem a cabeça também. E tá ali. Dois e cinquenta na regressiva pra gente. Quase estamos chegando na metade já do quinto e último round de combate. Arcângelo. Arcângelo. Anjo. Indo em busca do segundo cinturão. Do cinturão peso leve do Jungle. Lucas Campos ou Karateca. Separa os dois e vamos de volta pra trocação. A mão do Arcângelo entrou primeiro. E novamente grampeou. Dois minutos e vinte na regressiva. Kemuel, como é que você tá vendo? E o que que você acha? Se acabasse agora quem estaria vencendo esse round, Kemuel? Ah, eu acho que o Lucas só um pouquinho pra aquela blitz. Mas o Arcângelo já levou ali pra grade. Tá fazendo aquele joguinho que ele fez todos os outros rounds. Tem tempo ainda assim que dá pra levar. Tem tempo. Vamos nós. Dois minutos na regressiva. Arcângelo tá ali ainda naquele jogo de pressão. Se o combustível for suficiente pra essa isometria. Por mais dois minutos. Tá se garantindo o Arcângelo Oliveira. Arcângelo o Anjo vai garantindo. Porque apresentou uma guerra. Olha o joelho. Olha o Lucas aprontando. Quase conseguiu sair de lado e botar um joelho perigosíssimo. Agora vai ele colocando golpes no Arcângelo. E teve que voltar pra luta em pé. Tentou ficar ali, mas não arrumou nada. Não conseguiu que dar. Parece que a força realmente já está abandonando um pouco o Arcângelo. Não tá com o mesmo ímpeto dos primeiros rounds. E o Lucas tá conseguindo resistir as quedas. Vamos entrar no minuto final desse combate. Que loucura. Quase quedou passando o pezinho ali agora o Arcângelo. Um minuto na regressiva. Quinto round de combate Menevente. Edição 119 do Jungle Fight. Cidade de São Paulo. Ginásio do Pelezão. Secretaria do Estado de Esportes e Lazer de São Paulo apoiando o esporte. 40 segundos. Almendra separa os dois novamente. Lucas Campos tenta. Arcângelo se expõe. Que loucura. Vai pra trocação na grade. Arcângelo tá tomando um prejuízo. Precisa sair daí. 25 segundos na regressiva. Perigoso Lucas Campos. 20 na regressiva. Valide esmaiu. Que loucura. Incrível. 15 segundos. Mais uma agora. Grampiou e garantiu o combate Valide. Esse Manauara vai ser duplo campeão presidente. Esse Manauara é brabo demais. Conseguiu a queda. Tá por cima. Final de luta. Que guerra que é Moel Ottoni. Incrível meu amigo. Gasolina no tanque de sobra. Tá ali sorrindo. Arcângelo Oliveira. Que loucura. Finalzinho na emoção total. Estamos revendo as imagens. Um combate incrível que esses dois apresentaram pra gente. Muita entrega. Lucas Campos Karateca entregou muito. Mas o Arcângelo veio muito bem preparado pro combate. Sabendo exatamente o que fazer. Round a round. Foi atrapalhando todo o jogo do Karateca. Ele sabia que ficar na trocação. Contra um contra-golpeador nato. Com tanta precisão. Como é o caso do Lucas Campos. Seria muito perigoso. Então o MMA é um esporte muito complexo. Você tem o jogo de grade. Você tem o clinch. Você tem as quedas. E o jogo lá no solo. As finalizações. O ground and pound. Então. Não basta você ser um mega especialista numa arte marcial. E trazer apenas ela pra dentro do cage. Seu adversário for completo. Ele vai poder transicionar pelas áreas onde você não tem tanta pressão assim. E sair vitorioso no combate. Eu tô super empolgado aqui nesse combate. Mais uma vez. Narrando. Um Jungle Fight. Esse evento. Que é o maior evento de MMA da América Latina. A arena aqui tá lotada. Casa cheia. O público vibrando a cada combate. E eu super empolgado. Que tá vendo todos esses meninos performando com tanta qualidade. A entrega do Jungle Fight de fato é diferenciada. E agora. Tô vendo que está caminhando para dentro da arena Jungle. Ele. A voz trovão do MMA nacional. Trazendo o resultado oficial. Do Meneventi. Da edição 119. É contigo. Sandri Bas de Campos. Muito bem senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após cinco rounds de cinco minutos. Todos os juízes pontuaram. 49 a 45. Sendo assim. Vitória por decisão unânime. E o novo campeão da categoria. Arcângelo. Arcângelo. Anjo. Anjo. E o novo campeão da categoria. E agora. Duplo campeão do Jungle Fight. E agora. Duplo campeão do Jungle Fight. de uma coisa que eu vi. O mundo. Todo. Se escutasse. A palavra de Deus. Os dez mandamentos. Significa um só. Amai o próximo. Como a ti mesmo. Que não há preconceito de ronco. Raça. Crédulo. Ou outra. Ideologia sexual. Seja um só. Ame o próximo. Como a si mesmo. Agradeço a todos. Os. O ovado. Seja glorificado. Seja em nome de Deus. Os. Arcângelo. É a terceira categoria. Que você luta no Jungle. Segundo cinturão. Você quer. Se aventurar em novas categorias ainda. E sair com o mestre Valígio. O que ele manda é nós. Eu sou de Manaus. E ninguém de Manaus arrega não. Ao ir a gente cair. Ao ir a gente foge. A gente vence. Os.